Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Buldogames na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. Hoje vamos falar de Sekiro, Shadow Ties, Twice, exatamente meus amigos. Jogo espetacular, Game of the Year de 2000 e quando? 2019, jogo muito bom que eu joguei muito, passei muita raiva porque o jogo tem uma dificuldade espetacular. E bem, um vazador famosíssimo, famosíssimo, que tem sim já uma grande parcela de acertos em vazar jogos que vão ficar de graça permanentemente ou temporariamente, veio a público e falou sobre a possibilidade de Sekiro ficar disponível para os assinantes da PSN Plus de abril. Exatamente, vamos falar a respeito do tema, vamos comentar o que eu acho, lembrando que isso aqui são rumores e que ele estaria vazando algo que estaria encoberto aí no meio de toda essa tramóia, beleza? Então caso tu queira saber a respeito de tudo isso, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta no seu like e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! Exatamente, meus amigos. O vazamento veio por parte do Ship... Shipchoo? Ad, que pra quem não sabe, representa o podcast Xbox Era. Engraçado que o Shipchoo, ele pouco vaza coisas da Playstation. Ele quase se foca 100% em coisas do Xbox. Isso daí é de praxe. É um cara que sabe muito, representa a comunidade Xbox com excelência, quando ele geralmente traz vazamentos do Xbox, ele sempre acerta, sempre acerta. Ele é especialista em prever, simular e, claro, até mesmo vazar conteúdo do Game Pass. E, meu irmão, o cara, como eu disse, ele acerta quase 100% das vezes. E ele disse, recentemente, para os seus seguidores que estivessem pensando em comprar Sekiro, Shadows Die Twice nos próximos meses, que eles não deveriam fazê-lo. Eles deveriam considerar adiar fazer tal fato. Pois o game, muito provavelmente, estará gratuito como parte de um serviço de assinatura da Playstation muito em breve. Muita gente, então, ficou muito surpresa, porque, querendo ou não, o nosso querido Ed, ele é um cara que vaza quase 100% das vezes coisas a respeito do Xbox. Já vazou coisas da Sony anteriormente? Já vazou, sim. Isso daí é inegável. Ele não é um cara que só trabalha com coisas da Xbox. Mas, geralmente, quase 99% das vezes, ele fala somente de Xbox. E, ele trazer essa informação do nada, foi um pouco estranho. Ele não forneceu nenhuma fonte de informação, não forneceu informações específicas, não falou, claro, quais são os territórios, só que ele falou que, em breve, o jogo ficaria de graça. Assim do nada. Ele é conhecido, como eu disse, por vazar muitas coisas da Xbox, guys. Vazar jogos do Game Pass, vazar quando os jogos vão sair do Game Pass muito antes da própria Xbox vir a falar. Ah, ele já falou várias coisas, e ele quase sempre acerta. É um cara que tem, sim, muito, mas muito prestígio dentro da comunidade de games e dentro da comunidade Xbox. Aí, ele vem e fala de Playstation, e fala que o jogo pode vir a ficar de graça, e que as pessoas que estão pensando em comprar por agora, deveriam adiar logo do nada, sim. Logo no mês que a Sony está sim, no mês não, né, no ano que a Sony está sim, se propondo a dar jogos muito bons. Se a gente for lembrar agora, trouxe Final Fantasy, ela trouxe vários jogos no início do ano muito bons, deu Ratchet & Clank, tá com Play at Home. Eu não duvidaria, eu não duvidaria do Sekiro vir como jogo de abril, de maio, ou até mesmo dos próximos meses da Playstation Plus, porque ele vir a público agora e falar tal fato é muito estranho. Vale lembrar que a Sony, ela tá com uma parceria muito bacana com a Kadokawa, que é dona da From Software. E quem não sabe, From Software é a desenvolvedora do Sekiro. E a Sony agora, ela acabou de comprar 2% da Kadokawa. É pouco, é pouco. Só que é nessas horas que tais coisinhas, tais brindes, tais bônus, tais serviços, podem ser agraciados com os jogos da From Software. Por quê? Agora a Sony, ela é dona de parte dela. Então, um Dark Souls, um Sekiro, um Bloodborne, esses jogos podem passar a vir com mais frequência em futuras listas de jogos de graça, de jogos de graça temporariamente, de demos, de betas, esse tipo de coisa. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Vale lembrar que nem a Sony, nem a Microsoft, costumam anunciar seus planos para novos jogos em seus serviços de maneira tão prévia. Eles não fazem isso. É muito raro quando eles soltam com mais de 20 dias. Exatamente. Só que, realmente, o cara que soltou isso, que é o Edge, ele tem sim uma moral muito grande. Pra quem não conhece Sekiro, é um jogo espetacular, cara. É um jogo que ganhou o Game of the Day de 2019, se bem que, na minha opinião, foi um ano mais fraco, foi um ano mais fraco. Se ele tivesse concorrido em outros anos, talvez ele tivesse perdido pra um Red Dead, tivesse perdido pra um God of War, tivesse perdido pra um Gears. Essa é a minha opinião, né? Mas aí também vocês podem dar a opinião de vocês aí, que tá livre pra vocês. Mas é um jogo muito bom. Tem um combate excelente. Se passa em um Japão ficcional feudal, onde o nosso protagonista Sekiro, ele busca defender e salvar uma figura muito importante pra ele. Eu não quero dar muito spoiler aqui. É um jogo onde ele é focado, claro, em movimentos muito precisos. O movimento do Sekiro tem que ser a todo momento muito preciso, porque se você pode tomar um hit que pode vir arrancar mais de metade da sua vida, tem uma progressão maravilhosa, que é aquela progressão meio Dark Souls, né? Onde você vai melhorando seu personagem, vai melhorando seu personagem, vai melhorando seu personagem, porque no começo um hit vai te matar. Mas ao mesmo tempo, assim como Dark Souls, você pode já estar muito parrudo, vai estar muito forte, que um hit de um personagem lá do início pode tirar um dano muito considerável. Ele tem algumas semelhanças, como eu disse, com Dark Souls, mas ele também tem diferenças. Porque ao contrário de Dark Souls, aqui você não vai coletar builds, você não vai coletar armaduras, não vai coletar sets pra melhorar seu personagem, não. Aqui você vai adquirir habilidades, habilidades, e somente isso. Habilidades que vão te ajudar a dar novos tipos de ataque, novos tipos de postura, vai te garantir, por exemplo, uma bombinha que vai assustar determinados inimigos, vai te dar habilidades que vão estunar, vai te dar itens que vão estunar. É muito bom, cara. Eu adoro o Sekiro, acho um jogo muito bom mesmo, joguei muito. Eu acho que eu fiz o Sekiro, a campanha principal, e fiz mais dois NGs, acho que é isso. Fiz mais dois NGs, joguei bastante Sekiro, e é muito difícil, caras, é muito difícil. Se bem que os caras já são bons do Dark Souls, eles conseguem jogar Sekiro bem também, né? A diferença de combate de Dark Souls, caso você não tenha jogado Sekiro, Sekiro é mais rápido, ele é bem mais rápido, e basicamente você precisa de decorar o moveset dos inimigos. É algo que acontece muito em Sekiro, né? Que o inimigo, ele vem sempre pra cima de ti, e você tem que decorar o moveset dele assim, ó. Ah, veio pra cima de ti? Se você decorou aquele moveset, você vai se sair bem, entendeu? Você vai se sair bem. Porque aí você vai aprender quando desviar, quando utilizar aquela habilidade, que countera a habilidade do inimigo, você vai saber quando você pode dar parry, quando você pode defender. É algo muito interessante do Sekiro, que você decora o movimento dos inimigos, e cada vez mais se sai melhor contra a digita dos inimigos. Agora bora falar, o que eu acho? Vai sair ou não? Bem, caras, volto a repetir. O nosso querido Shipsu, 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 Caramba. Ed é um cara que geralmente consegue acertar as coisas. Mas ele não deu data. Eu falei aqui abril, porque, como eu disse, quando eles têm esses vazamentos, é pra um futuro próximo, não é muito pra frente, porque a Sony e a Microsoft não costumam planejar isso com muito tempo. Não é tipo assim, ah, vou planejar qual vai ser o jogo da Plus de novembro de 2021. Não. Geralmente eles planejam, ah, do mês que vem vai ser o Sekiro. Do mês de maio vai ser o Sekiro. Então, é isso que eu acho. Ele não deu data, ele não falou a fonte dele, ele não falou de onde surgiu esse rumor, só que ao mesmo tempo ele fala, não comprem Sekiro agora, porque ele vai vir em algum momento. Então ele já recebeu, sim, algum comentário dentro ali da Sony, de dentro da Sony, de dentro da From, de dentro da Kadokawa, que esse jogo vai vir de graça para os assinantes da Plus. E, como ele sabe que tais coisas não são feitas com muita antecipação, deve ser em abril, em maio, pode ser um jogo da Play at Home, talvez, quem sabe, né? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam disso tudo. Vocês gostariam que Sekiro viesse de graça? Eu, pelo menos, amaria. Eu já tenho Sekiro, mas eu acho que seria ótimo, para aqueles que são fãs de jogos com mais dificuldade, ter um jogo ali do gênero para se divertir. Porque, querendo ou não, a gente quase nunca tem na Plus um jogo muito difícil. A gente tem aqueles jogos que são mais action-adventry, aqueles jogos mais, assim, fun, sabe? Divertidos, que não testam muito o jogador. Então, uma mudança, de vez em quando, faria bem. Vocês acreditam que ele vem? Ou vocês acham que não? Acha que é vazamento? Besteira? Bobo? Sem fonte? ou acha que tem embasamento? Vou deixar aqui o link da notícia para vocês poderem conferir esse rumor. Espero que tenham gostado desse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, põe o link e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui!